Dark Grove, sou Flávio e essa é minha maratona Roberto Carlos. Vem comigo? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia Anoiteceu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao teu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem que o tempo pode afastar nós dois 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 Eu quero amanhecer ao teu redor 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 Siga a TAC Flávia E acompanhe minhas maratonas Estamos juntos Obrigado Obrigado